Domingo, 8 de novembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui, pertinho do Canal 1, Avenida Senador Pinheiro Machado, em Santos, para mostrar para vocês como é que estão as obras por aqui neste momento. Notem que os trilhos já estão sendo instalados neste trecho. E uma coisa que não havia da última vez que eu vim, ah, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, os antigos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana continuam aqui, continuam aqui, e ali os trilhos do VLT. Uma coisa que não havia na outra vez que eu vim aqui, eram os trilhos nas pontes do VLT. Então, notem que há duas pontes, né, e estão instalando os trilhos aqui, porque o VLT, claro, vai cruzar o Canal 1. Então, a gente já tem aqui, já a instalação sendo preparada dos trilhos. Obviamente que essa parte aqui é uma parte mais complicada, porque vai ter que ter a interdição do trânsito, etc., né, para fazer a passagem de nível aqui. Então, logo, logo vamos ter algumas interdições por aqui. E, agora, olha que legal. Os antigos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana continuam, não foram retirados. Será que vão manter? Eu acho interessante, até como história, para mostrar que um dia houve uma ferrovia centenária que passava por aqui, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos chegar ali pertinho, ali do outro lado, no Canal 1, onde tem um tráfego pesado, né? Mas, ali, já temos os trilhos do VLT. Já temos os trilhos do VLT, que já atravessam o Canal 1 neste pedaço da avenida. Então, falta o outro lado. Notem que o trânsito aqui é intenso. Sempre, né? Então, vai ter que haver um semáforo, obviamente, né? Bem sincronizado e tudo mais. E eu quero chegar ali pertinho da estação e mostrar para vocês... Vamos atravessar aqui? Aproveitar que temos uma brechinha. Mostrar para vocês ali, olha quantos VLTs, né? É uma coleção completa de vários VLTs. Aqui. Porque, como vocês sabem, ainda não está pronta a garagem do VLT. E outra coisa, não tem como o VLT chegar à garagem, a futura garagem, que é no Macuco. Porque não há trilhos que chegam do Canal 1, por exemplo, até o Macuco. Então, os VLTs ficam todos aqui. Paradinhos e fazendo as viagens testes que acontecem durante a semana. Então, aqui é a estação terminal, no momento, né? Estação Pinheiro Machado. O VLT, mesmo ainda sem ter a garagem, ele vai entrar em operação comercial em 2016, segundo está previsto. Então, obviamente que vai ter que haver um esquema de operação provisória, né? Porque o centro de operações fica junto da garagem, lá no Macuco, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, esquina com a Senador Dantas. Então, o VLT não vai chegar até lá e ali, tampouco, vai ficar pronto até os próximos meses, né? Mas, já está prometido uma operação provisória, comercial, ou seja, vão cobrar passagem do VLT entre o Canal 1, que é aqui, e em São Vicente, na Estação Mascarenhas. Mas é isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho do VLT para vocês. Aqui, lembrando que esta gravação é uma gravação independente do VLT, não está ligada a nenhuma associação, a nenhuma empresa que trabalha com VLT. E sim, o ponto de vista do munícipe. E mostrando a realidade para vocês, a gente está torcendo, né? Para que este sistema de transportes coletivos comece a funcionar rapidamente e para atender toda aquela população, né? Porque vai desafogar o trânsito em alguns aspectos, especialmente no centro de São Vicente, e vai trazer um transporte coletivo digno para a população. Então, a gente sempre está torcendo pelo VLT, mas também mostrando a realidade sem nenhuma ilusão e exatamente como está aqui a obra, né? Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.